Os jovens são os que são mais recrutados em trabalho temporário e outsourcing sob todas as formas de precariedade. Apesar de serem na sua maioria qualificados, mesmo com o ensino superior, na maior parte das vezes não passam ao quadro, não podem perspectivar a vida a médio e longo prazo, não conseguem construir uma carreira, o que provoca as consequências óbvias. Não conseguem sair de casa dos pais, ter autonomia, ter filhos. Mesmo trabalhando, continuam a depender dos pais porque a política salarial é uma miséria. O salário mínimo é vergonhoso. São os jovens que mais são procurados para estágios profissionais, que não dão nem contrato de trabalho nem estabilidade, que servem para preencher postos de trabalho permanente quando se colocam os estagiários a executar tarefas permanentes. A precariedade é um problema estrutural do nosso país, tal como é estrutural na vida de milhões de portugueses. E perante isto o que é que o Governo faz? Introduz alterações no Código de Trabalho que duplicam o período experimental para seis meses. O Governo, mais PSDs, generalizam os contratos de muito curta duração. O Governo, mais PSD e outros, vendem a estabilidade dos jovens por taxas de precariedade. O Governo, se quisesse, podia ter impedido que os jovens trabalhadores estejam a ser utilizados para substituir trabalhadores com décadas de casa porque sai mais barato, porque têm menos direitos. E despedir sai tão barato, Sra. Ministra. Bem vimos como foi fácil. Graças aos períodos experimentais, graças aos contratos de curta duração, graças ao trabalho temporário, aos estágios, livrar-se de milhares de trabalhadores, tanto jovens. Foi um completo aproveitamento. Olhamos para a teleperformance, que faz da precariedade o seu ramo de negócios. 324 milhões de euros em lucros, distribuiu 140 milhões em dividendos, ainda assim horários desregulados, despesas do teletrabalho para os trabalhadores, despedimentos. Como é que no nosso país se pode fazer isto com a vida das pessoas? Qual é a lógica do Governo nesta matéria? A lógica é embaratecer a mão de obra e condenar as novas gerações à precariedade ou é fazer o que é certo e estar à altura das suas responsabilidades? Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. É preciso começar esta segunda ronda do PSD por enaltecer a questão...